Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, Sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é a sua interação, que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Sagittário seja um dos primeiros a serem publicados? Já deixa aí o seu gostei, o seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Certo? Nosso Instagram, arroba irradiar-se. E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje, começando com esse oráculo super divertido. E vamos lá! Mensagem para Sagittário. Mensagem para Sagittário. Vamos lá! Eita, que já pulou! Bia Brincalhona. Não se esqueça de rir. Vamos ver a mensagem. O sofrimento adora a companhia. E Madame Dora sente que você anda arrebanhando uma multidão negativa. Eita! De onde você tirou a ideia maluca de que a vida é para ser levada tão a sério? Esse pensamento é o caminho certo para a tristeza. Antes que você se prenda para o resto da vida, há um monte de pessoas infelizes. FUJA! Agora! Comece desenvolvendo o senso de humor. Bia Brincalhona quer que você vá a uma livraria e compre um livro de piadas e um daqueles baralhos de uma piada por dia. De manhã, leia a piada do dia. À noite, antes de ir dormir, leia outra piada do livro. Comece e termine seu dia com humor. Sorria antes que seu rosto se congele. Eita! Assim você atrairá amigos mais felizes e animados que vão enriquecer o seu mundo. Eita glória, né? Então aqui, sagitarianos que precisam relaxar. Às vezes o peso da rotina enrijece tanto a gente. Às vezes o peso das frustrações, o cansaço mesmo de algumas situações vão fazendo com que a gente vá entrando numa energia de adormecimento. Numa energia de negatividade. E quando a gente vê, a gente já não se reconhece mais. Então essa carta vem trazendo para vocês, sagitário, a necessidade de voltar a rir de si mesmo, principalmente. De se divertir no dia a dia. A vida não pode ser tão monótona, tão chata, tão árdua, tão pesada, tão densa como está sendo para você. A vida tem que ser mais leve. Precisa ser mais leve. E começa com você. Permitindo-se ser mais leve. Permitindo-se um lazer. Prazer, né? Se reconectando com a criança interior, tá? Aqui, novamente, né, Ságio? A gente fala em várias leituras para vocês. E aqui, novamente, resgate a sua criança interior, né? O processo, né? Além dos resultados, o processo também precisa ser divertido, precisa ser gostoso, né? A vida está no processo, não no fim, né? Vamos ver o que mais. Então já cria aí hábitos, tá? Coloque doses de alegria no seu dia. Hábitos que te trazem de volta à vida no seu dia a dia, tá? Pequenos momentos que vão te reabastecer aí para a vida, né? E se abra novos amigos, se abra novas experiências, tá? O que virou aqui? Nove de paus, né? Sete de copas. Nove de paus vem falando do... Você está quase lá, Ságio. Uma jornada de muito cansaço, de muitas experiências muito difíceis, mas que já está bem no fim, né? Então assim, foi árduo, foi complicado chegar até aqui, mas aguenta um pouco mais, sabe? Já comece a entender que essa jornada tão difícil, tão árdua está acabando. E comece a trazer a leveza e a fluidez de um novo ciclo para o seu dia a dia. Para a sua realidade, tá? Não tenha medo de ousar, não tenha medo de dar o próximo passo, não tenha medo de escolher, de decidir, né? Olha quantas oportunidades se abrem para você, né? Olha quantos caminhos se mostram para você. Logo ali na frente, né? O mundo novo se revela, novas possibilidades, novas amizades, novas oportunidades, novos sonhos, novos caminhos para se realizar, para conquistar. Mas você precisa vencer o medo de alguns traumas, né? É como se fosse a dor de alguns traumas que foram tão difíceis e que agora elas criam, de repente, bloqueios, né? Não deixe que a vida te enrijeça tanto, né? Não deixe que as experiências façam com que você se esqueça de quem você é, né? Do quanto ainda a vida vale a pena ser vivida. Então, assim, recupere a sua fluidez, Sagitário. Recupere a sua alegria, porque está realmente muito, muito, muito perto de você, de um novo mundo se revelar diante dos seus olhos, de novas portas se abrirem para você. Então, é hora de você pegar as suas últimas forças mesmo e persistir um pouco mais, mas com uma nova visão. Isso que é importante você entender, com uma nova energia, sabe? Colocando leveza na certeza de que esse ciclo está acabando, né? E aqui nós temos o nome de copas, né? Grandes realizações te esperam. Grandes conquistas te esperam. Então, foque nesse lado positivo, né? Conecte-se com essa energia positiva, mais leve, mais prazerosa mesmo, tá? Deixe de lado também, Sagitário, um pouco a autocrítica, viu? Você tem sido muito crítico consigo mesmo, você tem se cobrado demais, né? Se permita um descanso também, tá? Se acolha mais, mais do que pra Sagitário? A hierofante, né? E dois de espadas, decisões novamente, hein? Preciso tomar uma decisão, preciso me posicionar, Preciso tomar, fazer escolhas, né? Parar de adiar alguns planos, alguns projetos, algumas conversas, né? Ao mesmo tempo que essa carta vem dizendo pra você não comprar brigas que não são suas, não pregar pra si responsabilidades que não são suas, né? Não se cobrar por coisas que não estão ao seu alcance, Ela vem falando de você se posicionar a favor de si mesmo, né? De fazer escolhas que te aproximem de si mesmo e dos seus sonhos, né? Então eu paro de pensar tanto, eu paro de querer abraçar o mundo E eu começo a abraçar a mim mesmo nas minhas decisões, nas minhas escolhas E eu vou usar tudo que eu aprendi com a vida a meu favor, né? Eu vou usar tudo que, toda essa bagagem que eu tenho de experiência Aqui, Sagitarianos, vocês têm uma bagagem de experiência, de vida enorme Mas também uma bagagem de conhecimentos, de estudos, de informações Que vocês foram acumulando ao longo desse grande despertado Essas grandes noites escuras da alma que você viveu E agora é hora de você usar tudo isso a seu favor, tá? Aqui oportunidade de intercâmbio também Oportunidade de vocês começarem novas áreas profissionais Vocês aqui definitivamente encerrando esse ciclo de dor Esse ciclo de mágoas, de frustrações, mas de muito amadurecimento E começando um ciclo de leveza, de diversão, de renovação De novas oportunidades e de novos caminhos mesmo Sabe? Então eu uso tudo que eu aprendi nesse ciclo de dor Pra construir a minha felicidade Certo? Vamos ver o que mais O que mais para quem? Para quem não, né? O que mais para os Sagitarianos? O que mais para os Sagitarianos? Eita! Sete de copas de novo, gente Olha aqui Quantos caminhos, quantas possibilidades Pessoas aqui multitalentosas, né? Muitas, muitas, muitas portas que se abrem pra você Muita gente boa pra entrar no seu caminho Muita coisa ainda pra você viver Pra você conquistar, pra você realizar, né? Então assim, comece a se conectar com essa energia das possibilidades E não da limitação Chega de vibrar na limitação Chega de vibrar na dor Chega de vibrar na escassez de possibilidades Comece a vibrar na prosperidade Na abundância Com a certeza de que esse ciclo está chegando ao fim Esse ciclo de aprendizados muito dolorosos E você está se direcionando pra esse futuro aqui De muitas portas De muitos contatos Né? E de muitas conquistas É tudo muito aqui Né? Tudo muito Tá? Agora O sete de copas Ele também traz a necessidade da decisão Né? Então não adianta eu ter muitas portas abertas pra mim Se eu não consigo escolher em qual que eu quero entrar Então ele pede um pouquinho de pezinho no chão Ele pede um pouquinho de você não temer as escolhas Sabe? Não tenha medo de fazer a escolha errada Ou de ir pelo caminho errado Apenas faça o que o seu coração manda naquele momento Né? Então assim Não existe porta certa ou errada Entre aspas Embora a gente use muito essa questão do certo e errado Aqui na terceira dimensão Existe mais o nível de consciência E o que é melhor pra mim agora Sempre baseado nos meus pontos de vistas E nas minhas vivências Então assim Escolha o que te parece melhor agora e vai E os ajustes vão sendo feitos pelos caminhos As demais mudanças vão sendo feitas pelo caminho Então é uma Não ter Não ter nenhuma possibilidade é um problema Agora ter possibilidades demais também é um problema Porque você sai de um extremo pro outro E é isso que vai acontecer com você Você tá saindo de um extremo de escassez De limitação De um sentimento de que minha vida tá parada E você vai pra um extremo onde muitas portas vão se abrir pra você E muitas coisas vão acontecer Então precisa ter foco Ter comprometimento E ter certeza de propósito Pra que você não se perca Em meio a tantas possibilidades Que vão se abrir pra você Tá Há tantos caminhos que vão se revelar aqui pra você E você tem potencialidade, Sagi Pra construir sua estabilidade financeira Sua alegria Sua felicidade Em muitos caminhos mesmo Você é uma pessoa multitalentosa Quatro de espadas Um tempo de regeneração Um tempo de cura Depois do ciclo de dor Vem o ciclo de cura Vem o ciclo de Onde as coisas fluem de forma mais leve Onde você se regenera E essa carta aqui é a sua energia central Cicatrizando feridas Resgatando potenciais Se reconectando Com a sua coragem Com a sua força Com o seu bem-estar Com o seu amor Com o seu coração Com a sua esperança É tempo de reconexão Né E de reestabelecimento Ok Depois de muitas experiências dolorosas Tá Mais o que pra Sagi? Mais o que pra Sagi? Sagitário O Mago, né? A reconstrução A construção De uma nova história De uma nova vida A manifestação A cocriação Né De um caminho O magnetismo A ação Né O novo ciclo Que se abre De fato E é hora de você mostrar Tudo que você aprendeu Nesse ciclo de dor E é hora de você Colocar em prática Tudo que você foi acumulando Através dessas experiências Até aqui E aí você pega Todas essas bagagens Todo esse conhecimento Que você adquiriu E usa a seu favor Ó Você junta Você une O Mago Ele une Todas as ferramentas Que ele tem Pra criar a nova vida dele Então ele pega Tudo que pode ajudar ele E usa a seu favor Né Ele manifesta Ele atrai Ele magnetiza Ele cria Ele desenha Ele escolhe Ele determina Ele decreta Baseado No que ele é Tá É a ação Né Então depois da regeneração Vem a ação Certo Sagem E essa carta desse deck Gente Vou falar Esse deck É um dos meus favoritos Da vida E eu tinha super ciúme dele Eu já tenho ele Há muito tempo E eu não queria usar ele Mas eu falei Gente Tá na hora De trazer energia De decks novos Então eu peguei esse Que é um dos meus favoritos Mas assim Uma carta Mais linda Que a outra Olha só Que perfeição Né E eu tava com dó De usar Vocês acreditam Aqui ó Tem vários Né Aqui do meu outro lado Tem mais vários Né Então assim Só que eu acabo São tão lindos Gente Que eu fico com dó De usar Entende E aqui nós temos A força A força não É a justiça O poder Da justiça Né A justiça divina Nunca falha Saje Né Também a justiça Vem trazendo o que? Junto do dois de espadas Né Se o dois de espadas É a dúvida A justiça Traz a certeza Se o dois de espadas Eu tô em cima do muro A justiça Traz a necessidade De uma decisão De uma escolha De decretos Né Tá Então é Estratégia É decisão É usar a racionalidade Nesse momento Pra criar novas rotas E novos caminhos A seu favor Porque tem a força Da justiça Que Né Te impulsionando Certo Saje Vamos ver a mensagem Final pra vocês Meu Instagram Arroba Irradiar-se Viu? Vamos lá Conselho final Para Sagitário Mensagem final Para Sagitário O machado A liberdade Tem um limite Esse limite Serve para cada pessoa Em todas as ações De sua vida Para haver sucesso Nas realizações É necessário O uso da razão Do equilíbrio E da responsabilidade O dizer não Muitas vezes É fundamental Para a felicidade Certo Sagitário? Olha aí Tudo a ver Né? Tudo a ver Então essa é a mensagem Pra vocês Um grande beijo E nos vemos Na próxima leitura Tchauzinho E até lá